O Sindicato dos Empregados no Comércio de Goiás disse que a folga dos trabalhadores no Carnaval está garantida com base em uma convenção coletiva de trabalho. Segundo nota divulgada pelo sindicato, o descanso acontece na segunda e na terça de Carnaval, em compensação à folga do dia do comerciário, que os trabalhadores não receberam em outubro do ano passado. Mas a entidade também disse que está aberta ao diálogo. Já o Sindicato do Comércio Varejista em Goiás, do Sindilojas, deve divulgar hoje à tarde um comunicado dos empresários sobre o Carnaval, mas não adiantou o conteúdo. Lembrando que o governador Ronaldo Caiado anunciou na semana passada que não vai ter ponto facultativo para os servidores públicos estaduais. A estratégia foi adotada para evitar aglomerações nos dias de Carnaval e barrar novos casos da Covid-19.